Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Dungeon Blog de dicas de RPG, do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, onde eu posto meus contos e livros para download gratuito, e do canal do YouTube de dicas diárias de inglês e com transmissão de aulas ao vivo, o Melhore Seu Inglês. E começa agora mais um Nitro Dungeon, que é este aqui, que é o meu vlog de dicas e sugestões para mestres e jogadores de RPG de mesa. Lembrando sempre que a melhor maneira de melhorar o seu jogo de RPG é mestrando muito e jogando mais ainda. Essa é uma série de vídeos com tutoriais das regras do World Dragon RPG. O World Dragon RPG é um RPG de mesa com temática de fantasia medieval e de capa-espada, cujas regras são baseadas nas versões mais antigas do Dungeons & Dragons, seguindo a tradição Old School ou Escola Véia desse tipo de jogo. Todos esses vídeos do tutorial Old Dragon foram baseados nas regras básicas do Old Dragon RPG, que podem ser baixadas gratuitamente e oficialmente no site da editora Redbox, e nas notas dos vídeos estão os links de download. O estilo Escola Véia ou Old School é um estilo de jogo que se apoia mais na necessidade de regras improvisadas do que em regras definitivas e oficiais. As regras de um RPG Escola Véia formam apenas a base do jogo, cabendo ao mestre construir com base na premissa do respeito às suas decisões, na criatividade dos jogadores e no bom senso, eventuais regras complementares e decisões sobre o que acontece durante a aventura. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como usar os monstros do Old Dragon, do RPG Old Dragon, com as dicas que estão descritas no capítulo 10 do livro de regras básicas do Old Dragon. Toda aventura de fantasia medieval precisa de monstros de todos os tipos e de todas as formas. Uma ficha de monstros do Old Dragon no RPG tem as seguintes informações. Primeiro a introdução. Introdução são as primeiras informações referentes ao monstro. E são as informações mais básicas e englobam seu nome, sua aparência e alguns de seus hábitos particulares. O tamanho de uma criatura é determinado dentro dos seguintes parâmetros. Pequeno, de até 1 metro de altura. Médio, de até 2 metros de altura. Grande, até 4 metros de altura imenso, de 6 metros de altura. E colossal, com mais de 6 metros de altura. Encontros. Encontros representam os hábitos sociais do monstro, informando se é uma criatura solitária, se anda em grupos, ou ainda se é uma criatura que forma um covil e tem hábitos errantes. Prêmios. Prêmios determina a premiação em tesouros e em pontos de experiência para cada monstro em separado. A premiação em tesouros é determinada por um percentual dos pontos de experiência do monstro. No caso de existir um tesouro de covil, o percentual representará a totalidade encontrada e não a parte por indivíduo. Movimentação. Mostra a movimentação base da criatura. Além disso, apresenta movimentações especiais, como voo, nado, salto, etc. A movimentação base é o quanto ela se desloca caminhando durante uma rodada. Moral. Moral demonstra o ânimo da criatura em permanecer em combate. Em um combate, sempre que a primeira criatura de um grupo morrer, e sempre que 50% do grupo tombar, o mestre deverá rolar 2d6 e, se o resultado for mais alto que a moral do monstro, os sobreviventes se renderão, recuarão ou tentarão fugir a todo custo. Atributos. Atributos. Mostra-nos valores dos seis atributos do monstro. Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Monstros podem ter alguns desses valores zerados. Animais que agem por instinto, por exemplo, possuem inteligência 0, enquanto alguns mortos-vivos possuem constituição 0. Classe de armadura, CA. A classe de armadura representa a capacidade da criatura de se defender em um combate, seja ela natural ou de armadura. Dado de vida, DV, todo monstro possui o D8 como dados de vida base. A informação entre parênteses, quando você vê lá na ficha de personagens, representa a quantidade de DV, de dados de vida, representa a quantidade de pontos de vida que o monstro possui em média e no máximo. O monstro normalmente possui 5 PVs para cada DV. No entanto, existem aqueles mais fortes que possuem 8 PV para cada, dependendo do que o mestre quiser fazer. Os PVs do monstro são ainda modificados pela sua constituição e pelos PVs bônus, que são somados no final. Assim, por exemplo, um monstro que tem 1 DV de pontos de vida terá em média entre 1 a 5 pontos de vida. Mas o mestre poderá criar um desses monstros em uma versão especial, com 8 PVs, uma espécie de herói ou campeão da sua raça de monstros, né? Porque um dado de vida de monstro é um D8. O mestre, ao criar o combate, pode determinar os PVs de cada monstro dentro desse limite, dentro do limite que você vai ver na ficha do monstro. Jogada de proteção, JP. A jogada de proteção representa a forma da criatura se defender de ataques mágicos e evitar outras situações não abrangidas pela classe de armadura. É o JP, aquele número-alvo. Resistência à magia, RM. A resistência à magia representa o percentual de chance que o monstro tem de resistir a uma magia lançada contra ele. Redução de dano, RD. Alguns monstros são resistentes a algum tipo de específico de dano. Por exemplo, licantropos são resistentes a danos causados por armas que não sejam feitas de prata. Essa resistência é representada pela redução de dano. Da seguinte forma, o valor antes da barra demonstra a quantidade de pontos de dano que serão absorvidos e a informação após a barra demonstra o tipo de dano que deverá ser causado para que não seja absorvido pelo RD. Ataques. Essa estatística mostra a forma como a criatura ataca, usando a seguinte chave. Número de ataques, o tipo de ataque, bônus de ataque e danos de ataque entre parênteses. Então vamos ver, por exemplo, duas mordidas. Mais seis, mais um. Um de seis, mais dois. Significa que o monstro tem dois ataques por turno quando resolver morder seus oponentes. Sendo que a primeira mordida terá o bônus de ataque de mais seis e a segunda de mais um. No caso de acerto, o dano causado por cada mordida é de um de seis mais dois. Em alguns dos casos, existem diversos tipos de ataques que o monstro pode realizar. Por exemplo, duas mordidas mais seis, mais um. Um de seis, mais dois. Uma pancada mais quatro, um de seis, mais um. No caso, o monstro dá duas mordidas ou uma pancada, ou ainda uma mordida usando o bônus de ataque mais baixo e uma pancada. Utilidades. Essa estatística aponta o uso que o monstro tem depois de ser derrotado. Seja a utilização de sua couraça para uma armadura mágica, seja a utilização de algum apêndice para uma arma especial. Sinergias. Essa estatística representa os monstros que o mestre pode utilizar em conjunto para formar um encontro mais complexo e interessante. Essa é a sinergia. Então vamos ver como é que a gente cria encontros. Criando encontros. A criação de encontros também é realizada usando como base os dados de vida do monstro. O encontro é considerado desafiador quando a quantidade total de dados de vida dos monstros que participarão do encontro for 30% maior que o total de níveis do grupo. Então vamos ver um exemplo. Um grupo de 4 jogadores com personagens de nível 3, ou seja, com um total de níveis igual a 12, terá um encontro desafiador se enfrentar um monstro de 15 dados de vida ou mais. Ou se o total de dados de vida dos monstros que eles enfrentarem for de 15 dados de vida ou mais. Agora vamos ver algumas fichas de monstros. Então, aqui na tela, dá uma olhadinha. Bugbear. Médio e caótico, montanha e subterrâneo. Traduzindo. Ele tem tamanho médio, de até 2 metros de altura. Tem tendência caótica. E os seus habitats são a montanha e o subterrâneo, as cavernas, etc. Encontro. 2D4, covil, 5D4. Em encontros, ele se reúne em grupos de 2D4, ou seja, de 2 a 8 indivíduos. Em seu covil, ele se reúne em grupos de 5 a 20 indivíduos. Prêmios. 10%. Covil. 25%. 175XP. Aqui a gente determina a premiação de tesouros em pontos de experiência para cada monstro em separado. Os tesouros são determinados a partir de um percentual dos pontos de experiência da criatura derrotada, e que determina a quantidade de peças de ouro que será encontrada na posse do monstro ou em seu covil, ou tesouros que equivalem a essas peças de ouro. No caso de existir um tesouro de covil, o percentual representará a totalidade encontrada, e não a parte por indivíduo. Então, muita atenção nisso. Por exemplo, no caso de um bugbear, quando um deles é derrotado, ele dá 175XP ao jogador que o derrotou. Como o prêmio é de 10%, ele fornece também 17.5 ou 17 peças de ouro. No covil desses bugbears, serão encontradas 43.75 peças de ouro, ou seja, 30% dos 175XPs do bugbear. Ao critério do mestre, é possível a troca desse tesouro em peças de ouro por tesouros em forma de joias ou gemas. Os parâmetros para essa troca estão estabelecidos na tabela T9-1 do manual básico. Vamos ver agora outros elementos da ficha. Movimento 5 metros. Em um combate, o bugbear se desloca 5 metros em um turno, ou corre a 10 metros em um turno. E isso se abdicar de outras ações. Moral 9. Em um combate, um bugbear, após a primeira criatura de seu grupo morrer, e sempre que 50% do seu grupo tombar, o mestre deverá rolar 2d6. E se o resultado for mais alto que 9, que é a moral do bugbear, os bugbear sobreviventes se renderão, recuarão, ou tentarão fugir a todo custo. CA-13, armadura de couro, classe de armadura, JP-15, classe de armadura 13. JP-15, número-alvo das jogadas de proteção do bugbear. Dados de vida, 3 mais 1, 19 e 28. Dados de vida de um bugbear. De um lado, nós temos os dados de vida para o mestre criar vários bugbears. Ele pode rolar 3 dados de 8 faces e somar 1, ou assumir que cada dv é 5 e somar 1. Entre parênteses, vem a variação de pv's de um grupo de bugbears, entre 19 pv's a 28 pv's. E o mestre decide quais monstros serão os mais fortes e quais monstros serão os mais fracos. Ataque 2 massas, mais 8, mais 3, 1d8, mais 2, 1 lança, mais 5, 1d6, mais 2. O bugbear pode atacar usando duas massas, uma em cada mão, dois ataques por turno. O primeiro ataque com um bônus de mais 8 e o segundo com um bônus de mais 3. Entre parênteses, vem o dano do ataque da massa, 1d8, mais 2. Ele também pode atacar com lança, com um bônus de mais 5 no ataque. Entre parênteses, vem o dano da lança, 1d6, mais 2. Em seguida, vem os atributos do bugbear. Força, 15, destreza, 12, constituição, 13, inteligência, 10, sabedoria, 10 e carisma, 9. E em seguida, vem a descrição. O bugbear é um astuto globinóide, alto e forte, que possui uma mentalidade perspicaz e um senso tático bastante desenvolvido. É o mestre na tocaia e usa muito bem essa característica para conseguir transformar ataques normalmente considerados arriscados ao seu favor. Ele possui uma cara chatada, olheiras contiagudas, narinas frontais expostas e pele que vai do amarelado ao vermelho terroso. Quase sempre coberto por roupas roubadas e peles de caça. Apesar de terem uma aparência humanoide, um bugbear aparenta ser descendente de um grande carnívoro, em especial devido aos seus olhos verdes com a pupila avermelhada. Sendo prognata, suas presas inferiores se sobrepõem ao lábio superior. Ecologia, um bugbear prefere viver no subterrâneo, apesar de frequentemente acampar e vigiar o terreno aberto ao redor do seu covil. Essas criaturas sobrevivem basicamente da caça e matam e comem qualquer coisa ou criatura, sem distinção alguma. São grandes apreciadores de cervejas fortes e comumente são encontrados bêbados. Os bugbears são criaturas territoriais e o tamanho do seu covil é motivo de orgulho para um chefe de tribo. Tocaia, um grupo de até 6 bugbears consegue se esconder chances de 60% e tocaiar os seus inimigos com muita eficiência. Se não forem descobertos em seus esconderijos, confere uma penalidade de menos 4 às jogadas de surpresas de seus inimigos. Sinergias, Goblin, Hobgoblin, Orc. Estes são os monstros que você pode e deve combinar com o bugbear para criar encontros desafiadores e interessantes. E é isso aí por hoje, pessoal. No próximo e último vídeo dessa série de tutoriais, irei montar um personagem de Old Dragon passo a passo. Para vocês saberem direitinho como é que faz. Eu espero que tenham gostado desse mais um vídeo no tutorial, né? Para quem quiser jogar o Old Dragon RPG, é só baixar as regras gratuitamente no site da editora Redbox. Aqui embaixo, nas anotações do vídeo, está o link de download das regras básicas do Old Dragon RPG e também alguns links para você comprar dados e essas coisas. E esse foi mais um Nitro Dungeon. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Dungeon, que é o meu blog de RPG, e o Nitro Blog, meu blog de resinhas literárias, dicas para escritores e onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Eu também agora estou com o Nitrocast. Procura a gente lá no iTunes e em qualquer programa de podcast. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. E também faço leitura crítica de obras de RPG. Basta entrar em contato, preços acessíveis. E, né, o meu marchão ganha o meu ganha-pão, eu também dou aula de inglês por Skype ou WhatsApp. Aulas particulares, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. Meus alunos aprendem inglês em tempo recorde. Então, chama lá, quiser aprender inglês com RPG, também entra em contato com a gente. E conheça aqui no YouTube o Melhor Seu Inglês, que é o meu canal do YouTube de dicas diárias de inglês. E agora com aulas ao vivo, às sextas e sábados à noite. Dois demais! Nos siga também no Facebook e Instagram, Melhor Seu Inglês Podcast. Procure também, né, pelo Melhor Seu Inglês Podcast, que a gente tem toda semana uma aula de inglês lá para você escutar no seu celular. E procure também pelo NitroCast no seu programa de podcast. E aguardem para breve, né? Fica aqui um grande abraço, né, do Newton Nitro. E aguardem para breve o meu romance Marca da Caveira, o primeiro volume da trilogia Legião. Uma saga de fantasia medieval, brutal, sombria e adulta. Feita para o cenário de RPG Legião, a era da desolação, da editora Redbox. E também aguardem para breve o guia de campanha de Legião, a era da desolação, que também conta com os meus escritos. O guia do cenário oficial Legião, que vai ser o cenário oficial do RPG Old Dragon, deverá sair em breve. E vamos jogar RPG, pessoal, porque RPG é doido demais! Até o próximo Nitro Dungeon! Tchau! 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 Tchau!